A gente se dispõe de muito tempo para poder estudar as coisas de cruzeiro, para poder trazer para você aqui, para vocês, um conteúdo minimamente saudável. Plausível, posso dizer. Algo que tenha... Algo que tenha... Verdade, não é? Algo que tenha... Tirando aqui as minhas espumas. Essas espumas aqui estão ganhando a dor de cabeça, rapaz. Algo que tenha um pouco de verdade dentro daquilo que o futebol nos pede. Talvez eu possa dizer assim. Dentro daquilo que a realidade do cruzeiro nos pede. Nós vivemos um momento muito conturbado, né? Só que esse momento, pela conturbação, pelo nível de conturbação que se vê, parece que é algo que... Parece que o clube passa por uma situação que não tem controle, que não tem esperança. É um clube que está brigando ali na parte de baixo da tabela, de fato. É uma equipe que não tem conserto, que não tem futuro e que nada de positivo vai acontecer. Só que quando você vai analisar friamente, como eu disse a vocês, a gente gasta um tempo bom buscando as informações necessárias para que você possa receber um conteúdo informativo, de fato, e óbvio, opinativo. A gente traz essa linha editorial aqui já há algum tempo. E você que nos acompanha há um pouco mais de tempo, você sabe a nossa forma de trabalhar. A gente procura sempre informar e trazer a nossa opinião. E a título de informação mesmo, hoje foi divulgada uma matéria do Léo da Geral, Léo Gimenez, da Itatiaia. Novo colunista da Itatiaia, né? Falando sobre os números reais do cruzeiro. E o cruzeiro tem hoje, segundo os números do Campeonato Brasileiro, isso comparado a todas as outras 20 equipes, tá bom? Não é o do cruzeiro desse ano com o cruzeiro do ano passado, que nem a galera fica fazendo aí, não. É o do cruzeiro deste ano com as equipes principais do Campeonato Brasileiro também nessa temporada. Então tem sim que ser levado em consideração. O time do cruzeiro hoje, segundo os números, segundo a informação, ele tem uma campanha que fatalmente, sem fazer tantas forças assim, seria um time de estar dentro do G4 nessas 12 primeiras rodadas. Por que que o cruzeiro não está no G4? Porque não está tendo a resposta devida e necessária lá na frente, na finalização, no último toque na bola, para que se possa colocar dentro do gol. Então isso traz um descontentamento e uma dificuldade, para que o cruzeiro tenha esses números que nós trouxemos aqui. O cruzeiro tem hoje, e aí já é um fato, não é uma suposição, números defensivos das equipes que disputam o bloco principal, G4. O cruzeiro tomou apenas 11 gols dentro dessas 12 partidas disputadas até o momento. E olha que é uma defesa que começa a temporada com uma desconfiança muito grande e contrário do que foi lá no ataque, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Lá na defesa, o cruzeiro tomou mais gols apenas que Botafogo, Fortaleza e Palmeiras. São três equipes apenas que tomaram mais gols do que o cruzeiro. Duas delas, líder e vice-líder, que no caso é o Botafogo e o Palmeiras respectivamente. Fortaleza que está se aproximando e o Atlético Mineiro que está em declínio. Só que o Atlético Mineiro tomou 11 gols ao lado do cruzeiro, assim como o cruzeiro. São 11 gols sofridos, ou seja, a campanha defensiva do time do cruzeiro é campanha para as equipes, é campanha de equipe que está no G4 da competição. Já, ou seja, o cruzeiro das 20 equipes, o cruzeiro está à frente de 14, 15. Na verdade, 16, né? 16, porque se o Atlético tem 11 e o cruzeiro também, por que o cruzeiro não pode estar na frente? Então, o cruzeiro está na frente de 15 equipes, de forma concreta, de 15 equipes, de 16 equipes, de forma abstrata. Então, assim, para uma defesa que entrou no campeonato sob grande desconfiança e que ninguém acreditava mais na instituição, principalmente no seu setor defensivo, com jogadores meia boca, bagres, aqueles nomes ridículos que utilizavam para definir os nossos atletas, que era o setor mais questionado e que tem um goleiro que faz parte desse setor mais questionado. O cruzeiro sofreu apenas 11 gols. Quatro equipes, três equipes apenas, sofreram menos gols do que o cruzeiro. Ponto. O rendimento do ataque do cruzeiro, que é o que é tão questionado e que deixa a desejar mesmo, isso é um fato inegável, este setor, ele está entre os 10 melhores do brasileiro. Aí você pode pensar o que você quiser, por exemplo, então o nível técnico do campeonato brasileiro está baixo. Os atacantes do futebol brasileiro não estão correspondendo às expectativas que foram depositadas. Pode pensar o que quiser, não tem problema. O que eu estou querendo interar você aqui é dos fatos, não do achismo. Não é um processo opinativo. Isso aqui são números. Então o cruzeiro está entre os 10 clubes que mais marcam gols, embora a gente tenha marcado apenas 15. Quem está à frente do cruzeiro nesse quesito? Flamengo, que marcou 24 gols. Palmeiras e Grêmio, com 22 gols marcados. Bragantino, com 21 gols. Botafogo, que é o líder do brasileiro, 20 gols. Fluminense, com 19 gols. São Paulo, 17. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, com 16 gols marcados. E o cruzeiro, com 15 gols assinalados até o momento. Eu estava lá assistindo o Footway, que é um canal fantástico. Se eu fosse você, eu acompanharia ele. Lá trata-se do bastidor, de fato, do scout do futebol. Analista de Desempenho é o apresentador, que me esqueci o nome dele, mas eu recomendo o canal, porque é um canal fantástico, altamente informativo, onde você vai ter noção de fato do que é o futebol. De fato, tá bom? Segundo a análise feita lá, o cruzeiro já finalizou 120 vezes. Estava em 120, ficou em 120. 120 no gol. 120 vezes. Dessas 120 vezes finalizadas, quer dizer, 120 vezes ao todo, né? Dessas 120 vezes, segundo os números dos medidores, dos medidores, os que fazem os parâmetros para nos informar a respeito, os analistas de desempenho. Segundo eles, de 120 bolas chutadas no gol, a equipe protagonista, ela deve ter feito pelo menos, eu tenho toque, viu gente? Pelo menos 20, no mínimo, de todas essas finalizações. Um terço dos chutes a gols tem que entrar. São 120, 20 gols devem ser assinalados. O cruzeiro tá cinco gols abaixo, o que parece pouco, mas não é pouco. É uma crítica isso aqui. É uma crítica que, ao mesmo tempo também, nos traz um equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional pra que a gente possa comentar. O ataque do cruzeiro, que no começo da temporada não aspirava dificuldade no torcedor. O torcedor estava bem seguro com o ataque do cruzeiro lá no início. E estava muito inseguro com a defesa. Aí o processo foi contrário. Defesa consolidada e o ataque inoperante. O ataque, todo mundo esperava que fizesse gols, com os nomes que estavam chegando. Mas, infelizmente, isso não vem acontecendo. Então, o cruzeiro marcou 15 gols. E tem na sua frente, das 20, apenas nove equipes dentro da competição, que fizeram mais gols do que o cruzeiro. É um rendimento a... É um rendimento a questionar. Por quê? São 10 pra cima e 10 pra baixo. Porque se o cruzeiro tivesse feito, vamos colocar aí, se tivesse atingido a média do analista de desempenho e marcado um terço das oportunidades criadas, o cruzeiro estaria em questão de tabela, no mínimo, no mínimo, em sétimo lugar, tranquilo. Porque, vamos colocar aí cinco gols marcados? Se o cruzeiro tivesse empatado com o Atlético, que ficou de 1x0, com o Cuiabá, que ficou de 1x0, com o Fortaleza, que ficou de 1x0, seriam três pontos, onde o cruzeiro não somou nenhum. Correto? Esses três jogos dentro de casa. Três pontos. Não somamos nenhum, porque perdemos de 3x0. Se tivéssemos marcados três gols nessas partidas, seriam três pontos. Se tivéssemos marcado... Aí é o si, tá, gente? É um processo de futurologia. É só pra poder a gente pensar. Pensar um pouco à frente. Se tivesse marcado um contra o Bahia, o cruzeiro tinha vencido a equipe do Bahia. Então, o cruzeiro teria aí, no mínimo, seis pontos. Vamos colocar assim. Com quatro gols dos cinco perdidos. No mínimo seis. Hoje o cruzeiro tem 15. O cruzeiro tem 17. Estaríamos com 23 pontos na tabela de classificação. É, o cruzeiro estaria pelo menos na quarta posição. Com todas essas informações, o que esperar do cruzeiro daqui pra frente? Que o cruzeiro volte a ser, volte a ter o ataque que teve no começo da temporada, no começo do campeonato. Porque se manter o equilíbrio defensivo, se manter essa pegada e automaticamente conseguir começar a marcar os seus gols, o cruzeiro vai alcançar números expressivos dentro dessa competição. É, visto que o que se espera, a diretoria traçou, planejou pra instituição, 53 pontos pra essa temporada. E, entre o sétimo e o décimo segundo lugar. Tem time pra isso? É óbvio que tem. É óbvio que tem. A janela de transferência está aberta. O cruzeiro tá no mercado firme. E, muito provavelmente, nós seremos presenteados. O cruzeiro trará jogadores que performarão bem. Pelo menos é essa a nossa expectativa. E, com isso, o cruzeiro pode alcançar algo que surpreenda até mesmo a diretoria. Eu, particularmente, ficaria satisfeito se o campeonato acabasse hoje. Porque nós sabemos que o nosso campeonato é pra permanência e não pra título. Se conquistar os números almejados pra que possa fugir da zona de desclassificação da Série A, que é a queda pra Série B, o que vier pra mim é lucro. Então, a princípio, eu estou muito seguro do que o cruzeiro pode entregar pra nós nessa temporada. E se eu sou você, que tá aí do outro lado e que torce pelo cruzeiro também, pensaria igual. Então, vamos lá.